Fala Guardiões do Destiny, tudo beleza? Tô aqui com o Dark hoje pra jogar uma partida de disputa de duplas e aí Dark... Pera, pera, pera. Guardiões? Não era, galera? Não, é que eu tô querendo mudar, sabe? Hum, sei não, hein? Vai aí, pessoal, beleza? Ó, vamos num crisolzinho aqui maroto, a gente vai na disputa de duplas. É valendo top isso daqui, ó. É a duplinha contra a outra duplinha, tomara que a gente cate uns caras de dupla também. Dois nível 10, tá ligado? Aí sim. Aí sim, aí é GG, vamos ver lá. Você já conseguiu o grimório dessa daqui? Eu joguei isso daqui. Não, não, porque eu odeio disputa. Eu também. Eu não gosto. Esse lance de ficar andando juntinho... Ai, que delícia. É uma delícia, mas eu sei lá, às vezes cansa, entendeu? Eu também. É, só macho faz isso. Só macho. Você vai jogar do quê? Luar do Falcão, Felwinter e Jolder. O lance mais apelão do crisol. Pior que tá apelão mesmo. A mentira e o martelo de Jolder são os dois. Olha lá, né, que atou um cara sozinho. Olha que nível. Ah, moleque. Que nível que ele é. Puba, cara, é 32. Ah, mas as armas dele era alto, quebra gelo e passagem de idade. Ah, moleque. Putz, mas tu é... Putz, trocou pra murmúrio. Pera aí, trocou pra murmúrio. Opa, pera. Calma. Opa, calma. Eu já tava zoando aí. Ó, o grimório dele. Eita, e... Trocou. Ih, quebra espada, 3. Eita, porra. Tá trocando aqui. Calma, calma, verechal. Calma. Muita calma nessa hora. Entrou um cara aqui, ó. It's Fated HD. It's Fated HD. Ixi, espinho, veredito e sede de crota. Cuidado, cuidado. Calma, vamos ver o Buba. Bom, ele ainda tá de ar alto. Ainda continua sendo retardado. Ó, vou com a minha Vex, vou mandar juntinho aqui. O negócio é pegar munição pesada e não morrer, véi. Se nós pegar munição pesada e não morrer, aí GG. É isso que é o fluxo. E eu vou com o meu caça-lixo. E eu vou com o Rei Titã. O melhor do jogo. Ah. É claro. Titã. Titã é life. Mano, eu vou usar o Elmo do vacilo mais interior. E é isso aí. Do vacilo? É porque você já percebeu que ele vacila com a gente? Ele dá o super-homem e às vezes vai lá na puta que pariu não no cara, acerta. E quando ele não faz? Ele acerta em baixo. Aí ele é o Elmo do gay mais interior. Nossa. Ó, ah, você tá... É, eu deixo você segurar o pau. Primeira vez, ai que delícia. Ó, vamos andar juntinho. Vamos, vamos, vamos. De boa. Saca a sua escopeta. Já? Ó, os caras já vão vir por aqui já. Ô, louco. Olha lá, já tem uns negros aqui, ó. Espera, deixa eu ir, deixa eu ir. Ih, já morri. Também. Puta merda. Eu acho que eu fiz cagada, eu acho que eu fiz cagada. Tá, tá, tá. A gente vira, relaxa. É que esse mapa... Você viu que ele, filha da puta, dançou na nossa cara? Mano, mano, sabe que arma que eu vou puxar? Ah. Ou o último vacila? Abaixa, abaixa, abaixa. Deixa eu ir os 20. Aqui. É. Calma. Ó, tem um caça-vixo. Ó, ó. Matei um. Vou matar o outro. Não deixa o outro reviver, não. Vixe, a granada dele pegou. Pega ele, Marechá. Pega ele, pega ele, pega ele. Eu tô tentando. Pega ele, pega ele. 12. Nossa, não se revive, não se revive, não se revive. Eu sei, eu sei, eu sei. Isso. Vem, vem. Ali, ali. Oi. Pega, pega, pega ele. Boa, Dark. Peguei. Boa. Último vacila é vida, parça. Deixa ele vir aqui. Ele vai vir aqui. Ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui. Vamos camperar, vamos camperar. Ah, não. Mata, mata, ele tá morrendo. Ai, cara aí, você errou. Não. Boa, Dark. Me revive. Caralho, velho. Mas eu tô com lepra. Nossa, eu tô. Nossa, eu dei uma de... Puta, o cara me tocou uma granada, velho. Nossa, foi no bici minha agora. Nossa, velho. Dark, eu tô te esperando aqui. O cara reviveu ele. Cuidado. O cara reviveu ele. Agora tá eu com todos os dois aqui. Calma, eu tô chegando, Marechal. Calma. Essa granada de mina aqui é uma bosta. Cheguei, cheguei. Ih, me revive. Ai, caramba. Caralho, velho. Eu vou pegar, eu vou pegar... É, eu vou sacar outra arma aqui. Aluar. Não tem jeito. Aluar é vida. Saquei minha arma. Eu saquei meu arma vermelho. Olha, os caras tão aqui. Puta, revive, Marechal. Revive. Deixa o... Pera aí. Boa, Marechal. Boa. Caraca. Mano, essa aqui ficou muito louca. A julgamento? Não, a... Quarte cavaleiro. Ó o cara lá, ó. Olha, que viado. Cuidado com a granada que tá aqui atrás. Espera que eu vou dar a volta nele. Matei. Boa, boa. Ó o outro cara aqui vindo por baixo. Pega ele. Calma, tá ali, ó. Boa, Dirk. Boa. Vamos fazer teabag nele? Ah, vamos. Que delícia. Jair Sol Mendes mandou um abraço. Que delícia, cara. Atrás. Atrás. Abaixa, Dark. Peguei. Pera que eu vou pegar. Ah, não. Do lado, do lado. Embaixo. Ai, vacilão. Pegou? Peguei, peguei. Boa, Dark. Ó. Calma. Tão aqui, tão aqui. Tô sem bala de espécie... De bala... De... Ah, matei. Me salve. Eu preciso de você. Tô sem bala de escolicho. Escopeta, escopeta. Tá. Calma. Aqui, aqui na frente. Aqui na frente. Aqui na frente. Peguei. Ui, rapaz. Quase que eu morri pra granada dele. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Cadê a munição? Aqui, ó. Dá a volta aqui. É por aqui. Ah? Ai, Jesus. Esse cara tá vindo atrás de nós. Olha que volta mais retardada. Aqui, ó. Pega. Boa. Ó, os caras vão vir por aqui, Marechal. Carrega. Eles vão... Ai! Olha! Morri. Não. Boa. 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 Foda-se. 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 Ó, e essa é a sua quarto cavaleiro bolada aí. Vixe, cuidado, Marechal. Ei! Eu vou reaparecer. Acho que você não vai conseguir. Não! Morri. Beleza. Não tava dando pra te reviver. Ô, 20 segundos pra pesada. Já vou ficar aqui na pesada. Vai. Campera, campera, campera. Vou camperar. Munição pesada, vinte. Onde você tá? Aqui. Ai, eles tão vindo aqui, Marechal. Help. Help. Bomba nova. Ai, caralho. Eu ia chamar o pistoleiro aqui. Vamos pegar do outro lado. Boa, Dark. Ai, caralho. Morreu. Morri. Não. O outro... Vai, caralho. Ah, nasci aqui. Nasci aqui na pesada. Então espera, espera. Deixa eu ver se eu nasci aqui também. Nasci aqui também. Bora. Pega. Bora que eu vou... Nossa, eu vou usar meu pistoleiro nele. Calma. Isso. Primeiro usa o pistoleiro, depois começa com a pesada. Ah, os caras tão aqui. Vai, usa o pistoleiro. Usa o pistoleiro. Então sai. Sai, 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 sai. Ah, ele tá com o pistoleiro. Pistoleiro. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu vacilo. Ele passou o saco. Ele passou o saco, velho. Beck, agora... Mano, você não tem noção. Agora fodeu, mano. Nós perdeu pesada. Uhum. Não, fodeu. E os caras... Não. Olha aí, tá tirando de bazuca aqui, caralho. Calma. Eu vou dar a volta. Fica aí, parça. Pera aí. Vou pegar o cara. Ai, não. Isso, ele se matou. Boa, moleque. Boa, velho. Filha da puta. Boa. É impressionante essa quarta cavaleira tá salvando... Tá delícia, velho. Delícia, né? Ela tá tirando igual o demônio, velho. Ó, ó. Aqui, aqui, aqui. Ei. Ui. Dois. Boa, Dark. Ah, você roubou meus dois kills. Mas tá ótimo, tá ótimo. Tamo ganhando. Vamos fazer teabé no próximo? Ah, vamos, vamos. Calma, tem moção. Eles vão vim. Ah, deixa a moção pesada. Depois a gente pega. Não, pesada não. É, especial. Abaixa, Dark. Não. Não, 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 Dark. Cuidado. Tem uma mina atrás de você. Não anda. Não anda pra trás. Não anda pra trás. Ela já explodiu. Ai, merda. Eu não vi o cara. Mata o outro, Marechal. Mata o outro. Peraí, eu tenho um tiro só. Me revive, me revive. Ah, eu sou muito cego. Nossa, que vergonha. Ele me matou de monte de carro. Caralho. Caralho. Fez te bag em você. Eu vi. Marechal, não se revive. Ah, caralho. Eu me revive. Peraí, que tem munição. Ah, é? Você vai fazer te bag? Eu vou fazer te bag na sua mãe. Seu filho da puta. Peraí, 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 Dark. Não se mexe. Como assim, caralho? Matei os dois. Me revive aqui, porque eu tô bolado agora. Vou fazer te bag até na puta que pariu. Até no Paulo Guina vou fazer te bag. Até no Guina. Ah, caralho. Onde você vai, filha da puta? Se fudeu. Passa o saco nele aqui. Passa o saco. Cadê, cadê, cadê? Eu vou ter ele atrás, caralho. Eu vou ter ele atrás, caralho. Se fudeu, seu viado. Cadê? Quero ver o saquito, saquito. Saquito, saquito. Saquito os voadores. Não, tá bom. Essa não valeu. Onde esse timurliente está, hein, Marechal? Não. Calma, Marechal. Explode, menino imbecil. Ah, quer ver? Olha lá. A mina... A minha mina do caçador não funciona. Ele vai me passar o saco. Não deixa não, Dark. Não deu, velho. Tô sem tiro de 12. Era pra eu ter pegado o cara na ombrada, mas... Me fudi. Ó, calma. Calma, Marechal. Calma. Não avança. Os dois estão num hard-grit fodido aí. Pera aí que eu vou pegar eles. Quer ver? Quer ver a tacada de mestre? Saca só. Ah, eu não acredito, mano. Puta, viado. Era pra eu ter matado o cara. Nubamo agora, velho. Não, eu nubei. Eu nubei. Calma, Dark. Calma, Marechal. Calma. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Cadê esses dois que eu vou... Nossa senhora. Boa, Dark. Boa, moleque. Isso é foda, velho. Agora já era. Se fuderam. Eu tô com o meu pistolelo. Seu pistolelo. Apesar que o caçador... Não, velho. Atrás. Atrás, Marechal. Eu não sei. Espera aí, eu. Sai, Dark. Ó o outro lá. Ó o outro vindo aqui. Cadê, Dark? Morri. Mata ele, viado. Eu tô tentando achar ele. Nossa, ele se tomou uma faquinha, velho. Me ressuscita, me ressuscita. Tá. Mano, eu não sei jogar de caçador no crisol. Tá bem, é um lixo. Boa, eu vi essa. Ih, Heavy, Heavy. Mano, Heavy, Heavy. Heavy, Heavy. Peraí, não pega. Eu vou pegar. Eu vou pegar. É verdade. Eu vou pegar a bazuca. Eu não tenho bazuca. Vai, bora. Ah, moleque. Eu ia pegar a Galahorne, mas eu... Moleque, a gente não pode morrer. Tá bom. Aí, o cara aqui. Olha os caras aqui. Putz, falando em morrer, eu tô quase. Aí, já era. Já era. Ganhamos. Boa, moleque. Peraí, peraí. Eu tenho que matar o cara. Cadê, 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 cadê? Não. Não. Ai, ai. Não. Boa. Ai, galera, que delícia. Esse daqui já é um mini treinamento pro Try of Elziris, que vai ser 3 contra 3. Nossa, nem me lembro isso daí. Ai, obrigado. Eu já vejo neguinho de vingança de pré-edit a meio mapa mirando em você. Meio mapa? Meio mapa? Não. Deu lepra no cérebro. Espera. É... Across the map. Isso aí. Ai, Dark, muito obrigado pela sua grande participação. Obrigado, meu. Algo a acrescentar? Esse jogo foi aprovado por Jailson, porque vocês viram que teve uma grande passação de saco, entre sacos e bolas. Ele falou, ai, ai, que delícia, cara. Puta merda. Ai, galera, muito obrigado. Se você tá aqui até agora, deixa o seu joinha aí pra ajudar a divulgar o canal e ajudar a divulgar o vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal. Valeu!